Você é daquelas pessoas que costumam deixar para fazer as compras de Natal na última hora? Então, o novo horário de funcionamento das lojas aqui em Vitória da Conquista, agora no final de ano, vai te ajudar. Além de favorecer também quem tem pouco tempo para ir às compras. As pessoas também que costumam deixar para comprar os presentes de última hora, então esse horário estendido é justamente para esse consumidor que não tem tempo de vir no horário comercial. Para seu Abimael, a mudança é importante nesse período de festas e por isso gostou da alteração. Acho importante porque dá mais opção para quem vai comprar, que às vezes não tem muito tempo por motivo de trabalho e também, obviamente, para quem vende. Acho que todos saem ganhando. Essa mudança também vai favorecer os comerciantes. A expectativa é de que as vendas aumentem nesse período, pois mais clientes vão ser atendidos. A nossa expectativa é muito boa. Graças a Deus, há duas semanas o movimento tem aumentado bastante, com a procura de muitas confraternizações desde o final de novembro. Então, graças a Deus o movimento tem aumentado bastante. E agora, com a mudança no horário, é melhor ainda, né? Porque as pessoas que trabalham até às 18 horas têm a oportunidade, ao sair do trabalho, virem fazer suas compras. O horário de funcionamento do comércio no período natalino foi um acordo entre os sindicatos do comércio, dos empregados e da CDL. Até o dia 15, as lojas vão ficar abertas até 8 da noite. Na próxima semana, os clientes ganham uma hora a mais. Aos sábados, até às 6 da tarde e também aos domingos, o comércio vai funcionar. Para atender a demanda dos clientes, os comerciantes fizeram alterações no quadro de funcionários. Essas horas extras trabalhadas, elas são compensadas em folgas ou, quem preferir, pagar realmente a hora extra. Como nessa época do ano existem as contratações temporárias, né? A loja que tem um quadro maior de funcionários, ela pode dividir a jornada de trabalho. Nós tivemos que contratar pessoas para trabalhar nessa época de Natal. Então, nós contratamos mais pessoas para que possam estar ajudando no bom atendimento ao cliente.